De acordo com o último boletim médico do Hospital de Urgências de Anápolis, o quadro de Isabela Amaral é estável. Ela bateu com a cabeça, teve hemorragia interna e perdeu um rim e parte do intestino. Ela continua internada na UTI em estado grave. Ela apresenta uma melhora, melhora discreta e gradativa. O jovem sempre tem uma boa capacidade de recuperação, de reação. Nós esperamos que ela realmente venha a reagir, que seja favorável, o desenrolar de tudo isso. Depois do susto, a família se encheu de esperança. Isabela é a caçula de sete irmãos. A gente estava muito preocupado com a situação dela. Vendo que ela está reagindo bem ao tratamento, a gente deu uma melhorada um pouco na preocupação. Isabela foi a vítima mais grave do acidente com o brinquedo. O parque de diversões estava montado numa feira em séries, no último fim de semana. Quatro adolescentes, todas com 16 anos, ficaram feridas. Uma delas já teve alta. Outras duas, Thalia Aparecida Pires e Mariane Oliveira Dias, continuam internadas em hospitais de séries. Foram feitas a cirurgia de urgência nas duas. No momento elas estão bem. A perspectiva de alta, não tendo nenhuma intercorrência, é em torno de dois dias. Enquanto as vítimas se recuperam, segue a investigação sobre a causa do acidente e quem seriam os responsáveis. Em séries, o Ministério Público questiona a validade dos laudos técnicos que são emitidos para que os brinquedos funcionem. O MP acredita que eles possam ter sido feitos antes da montagem. De acordo com o promotor de séries, Marcos Rios, as vistorias do engenheiro responsável foram feitas no dia 17, cinco dias antes da montagem dos brinquedos. Os equipamentos ainda estariam nos caminhões. No ano passado, o mesmo parque foi interditado a pedido do Ministério Público de Séries. Os brinquedos estavam sendo montados com o apoio de tocos de madeira, como mostram estas fotos tiradas na época. O dono foi acionado e resolveu o problema. Eu tenho mais de 30 anos no mercado, nunca aconteceu nada comigo. No meu parque nunca aconteceu acidente nenhum. Infelizmente, aconteceu aqui. O dono do parque apresentou toda a documentação e disse estar colaborando com a polícia no esclarecimento dos fatos. Eu vou ficar aqui esperando ver o que acontece, porque tem as vítimas, que a gente também está acontecendo, prestando apoio às vítimas e é a maneira de ser assim mesmo. A investigação do acidente vai apurar ainda se a falha foi do operador do brinquedo. Nós sentamos na cadeira e o cara desceu o ferro, mas eu não tenho lembrança dele travar. E nisso eu não observei. E só abaixou, ele não travou de novo. Aí na hora que começou, que deu uma arrancada assim mesmo, a gente percebeu que estava solto. A gente está aguardando ainda o laudo da perícia, né? Para poder saber o que realmente aconteceu, né? O que se sabe até agora é que a trava do brinquedo abriu, né? E uma das adolescentes foi arremessada, né? Foi arremessada. E o operador do brinquedo, por sua vez, foi retirar ela, que ela caiu embaixo da nave, né? E deixou o brinquedo rodando. Foi o que ocasionou a queda das outras três. E deixou o balão do brinquedo. O que é isso?